Tá valendo? Beleza Valendo Eu sou inocente Eu sou inocente É o Cravaco É o Cravaco É o Cravaco Cravaco, não me mata, Cravaco Sou inocente Eu fico com medo de você me atirar Será? Ok, ok Caralho, o Six é o Staroni Eu vou matar geral Staroni? Staroni? É o Forever Staroni mal É o Forever Staroni Forever Não tinha mais skin, mas... Não é podre não, é? Olha eu fui, olha eu fui Qual é? Só porque você é o rei dos anime Conhece todas e tem todas as skins Você tá ligado? Você tá com... Uma caveira vermelha Cara de carne-viva aí, velho Cala a manhã Tem dois Sonic Eu caio Deixa essa arma pra mim Deixa essa arma pra mim Não é não Pra você me matar com ela Ó, tão matando aí, vou atirar Ah, não quer essa O Bruno matou, o Bruno matou Não, matei ninguém, matei ninguém Mas escuridão, cara Que que é isso? Eu dei um tiro no cara Tá escuridão Ó, tão morreu o Sinks me seguindo aqui, hein Ó, o Céu também Você deu um tiro em quem, Bruno? Mano, eu nem tenho arma no cara Eu vi o tiro começou, eu dei tiro no cara Eu dei tiro no cara Mas eu não matei ele não Só morreu o Sinks, hein Ah, Cavaco Só morreu o Kroiss Que isso, velho Cavaco, você olhou pra ele e ele já pensa que você vai matar Foda-se É, eu tô assim Eu tô assim Eu tô assim Eu tô assim Cavaco, você olha pra ele e ele me mata É, o Cavaco é todo doente, cara É, o Cavaco é todo doente, cara É, igualzinho, mulher de malandro Você levanta a mão e ele abaixa a cabeça e na hora Exatamente Pode crer Ó, se eu morrer foi o David Jones Sai daqui, Cavaco Sai daqui, Cavaco Sai daqui, Cavaco Sai, Cavaco Sai Não Eita Caralho, o Sam vai me matar aqui Morreu o Chico, hein Você morreu o Chico Oi Oi O Bruno tá muito triste Tô não, tô não, tô não Tô não Não sou eu não Não sou eu não Não sou eu não, eu juro que não Eu tô rindo, mas não sou eu não, cara Juro que não Grossa aqui Enquanto sou eu, eu tento fingir mais, não Não sou eu Eu sou detetive Eu vi, eu vi Me deram um tiro de sniper no copo Você mata quem tá aqui Ó, tem M16 Você morreu o Sam Ó, eu tô de M16, mas não fui eu não, velho Só aqui em cima Eu acho que foi o Arma X que atirou em mim lá de baixo Ah, mas que é essa? Se eu morrer foi o Dock Se eu morrer foi o Dock Fox, você só tá suspeitado, você tá me seguindo aqui, Fox Eu tô procurando shotgun, cara, sempre falar Eu tava com Fox e não escuro Eu vi, eu também É, tô ligado Mas você não atiraria porque não tava sozinho comigo Fox, Fox, você é detetive Agora que eu peguei uma arma decente Ô, Arma X, quem que atirou em você, velho? Eu tomei tiro de sniper Ó, o rastro do sangue tá pra cá, ó Tuma tiro de sniper Ah, o Dave, o Dave, o Dave, o Dave Bafado, salafrário Ó, não tem saída aqui não O Bruno se me atirou, nossa Eu tava escondido aqui O Bruno me atirou que nem atirou Ó, que isso não, Fox, por que, cara? O que é isso, velho? Vem, o que é isso aqui? Nossa, velho, que demente Por que que o MX tá fodido? Bruno morreu? Quem? Quem? Não sei, eu também tiro de sniper Ó, tô vendo o mira lá em cima, é o verdão, o verdão Que isso, que isso, que isso, que isso É o Piccolo, velho, é o Piccolo Eu to de Mp5 Piccolo tá aqui, Piccolo tá aqui Então mata ele, então mata ele Não, não, não mata ele, não mata ele Ah, o Piccolo, não é o Piccolo Ele tá meadão, ele tá meadão Piccolo e o Piccolo Não, falaram do Piccolo que é o dog Piccolo É o Cell É o Cell Ele tá de 12, ele tá de 12 Cavaco Eu sou inocente, eu sou inocente Pupico 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 Ó, o Davy Jones Davy Jones, Davy Jones Davy Jones Se eu morrer for Davy Jones, hein Onde é que cê tá, crush? O Foxy, eu vou te falar Davy Jones, Davy Jones Vai, sai Não, ué Eita Ó, ó, é o Crash É o Crash É o Crash É o Crash Quem era o Crash? É o Sam Que lixo, velho Caraca, ele tava com uma arma não Eita Quem foi? Atiraram em mim, não foi eu não, idiota Não foi ele Não foi ele Caralho, que golpe? Porra, eu acho que o Foxy Como você é burro, Foxy Boa Boa Nossa, o Davy Jones é muito sujo, cara Socorro Davy Jones, eu trouxe uma salinha comigo sozinho Me matou, mano Rodava, nesse tiro que tu deu, varou e pegou em mim também Não, não, não Não tinha tiro não Você não tá morto, cara Não, não, não A hora que você atirou não A hora que você matou o cara A hora que você matou o cara A hora que você matou o cara, atravessou e me pegou Eu ia matar os dois, eu consegui matar só um Ah, era os dois vagabundo? Cara, eu dei muito tiro no Foxy, como é que ele não morreu, eu não sei Era o filho da puta Os dois vagabundo, cara de pau, velho Socorro Era quem? O Delibaba E o Sam Caralho, os três Os três Os três Os três Eu sabia que era o Sam, não dá pra ver quando é o Sam Caralho, acho que não tem como ter um trio mais sujo, né, velho Cara, eu estou Não, esse é o trio Não, esse é o trio Às vezes buga, mesmo É quando é o Sims Eu faltava só o cara Ah, fala sério, só morro, Sam Não, só, peraí, peraí Só tinha eu e o Foxy, não era? Era Vocês dois nos últimos É que eu, eu, eu pensei em segurar a mão Sou detetive, hein O Foxy vai se ligar que tem mais ninguém que vai matar Justine Inocente Eu sou o titio O que é o Foxy? A gente já tava achucado, hein Eu sou o pingura Eu sou inocente Eu me joguei O Chico Sou detetive Eu vou matar o Foxy, velho Não, 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 Bruno não Não, não, Bruno não Seria muita mancada, hein, Bruno Eu não tenho medo do... Mancada do que? Você me matar? Não, você me matar Seria muito sacanagem Não, não vou não, mano Eu sou detetive Eu quero poder Eu juro poder Eu juro poder Eu juro poder, mano Falou de Deus o Kai não gosta, não Deixe que isso A gente matou a casa inteira, mané É. A gente matou todo mundo, mano. O meu jogo fechou. Se eu morrer foi o Sinks, hein? Eu sou o detetive. Ah, Cavaco, não começa, né? Sim, até o final ninguém sabia. Você era ladrão ou não? Eu não entendi porque o negócio tava murchando e matando todo mundo. É, o Sam deu uma... Eu morreu um creche. Foi, virou rogue. Não, mas o Sam foi o laranjão. Eu morreu o creche. Aquela moral. O Cavaco é o detetive, hein, cuidado. Eu matei quatro sozinho, o que que é isso, cara? Didi! Cuidado por quê, David Jones? Por quê? Você tá com medo que eu sou o detetive? Eu vou ser maluco. É. Eu nem tirei. Ah, essa é boa. O Cavaco... Não, 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 mas o Cavaco mata sem critério. O Cavaco mata mesmo sem critério. Tá nem? É, não fez a escola Dava-Jonas? Dava-Jonas. Escola Dava-Jonas e os detetives. Não gostei do mapa. Exatamente, por isso que ele mata todo mundo. Quero, então. Deixa eu ser detetive só. Eu não fui detetive nenhuma vez hoje. Espera só desse detetive. Não, acaba. Esse... Não tem gravada nesse mapa mesmo. Na hora que o David Jones for detetive vão me esconder de baixo da mesa. Eu já vou me jogar no mapa, você morre logo. Na hora. Seu fólico sente, né? Seu fólico sente, né? Seu fólico sente. Por que você tá escondido aí atrás, Osan? É, não. O Osan tá estranhíssimo, cara. Hã? Quer que eu pipoca ele? Eu vou me esconder, cara. Tô usando, não vou, não. Quando eu sou assassino vai atrás, cara. É um pico ríndido, não. O Dava, brotherage ainda. Você morreu? Mano, velho. Vai matar não, velho. Vai matar não. Por que você é caminhado, Fox? Porque eu me joguei daquele... Ah, você se jogou. Tô sabendo. Por que o Sun tá escondido ali, cara? Rabão, rabão. O I do rabão. Tô com 88 de vidro. Não sei não, maluco escondido ali, velho. Na moral, velho. Ó, você morreu, o I do maker. Suspeito. Tem o Sonic azul. Tem o Sonic azul. Tem o marrom. Cadê o Sonic? Eu não sei o que que é isso aqui, não. Ah, não. Sério mesmo? Por que o Sinks? Por que o Sinks? Eu tô perguntando por que o Sinks. Por que você tá alterado? O Cavaco, peste a atenção do Caio, hein, Cavaco. Cadê o Caio? Cadê o Caio? É, o detetive desconfiou de você também. Você vai falar que é o detetive? Aham, moro. Oi, cara. Vamo. Se você me matar, eu te mato. Você não pode descobrir que ele ficou fingido. Tô desconfiado do Caio, velho. O Cavaco, você morreu o Fox. Cavaco, olha aqui, ó. Eu não quero morrer, eu não quero morrer. Socorro. O Fox, eu vou confiar em você, Fox. Eu não quero morrer. Se eu morrer, o Falcaio. Agachei. Mano, eu deixo ela pra vermelha. Pra mim é o Sam? Ó, ó o Sam aí, Fox. Ó o Sam aí, Fox. O Sam tá vindo aqui. Eu tô com medo dele. Sai heróis disso. Eu tô com medo. Sai, Croix. Mano, eu quero sair daqui todo mundo, mano. Você tá escondidinho no canto aí, velho. Vai se ver que isso... Sai de trás de mim. Ô Sam, eu também tô achando que é o Sinks. Eu também tô achando que é o Sinks. Ah, não, velho. Não acredito, velho. Pega o Sinks, pega o Sinks. Ah, não, mano. Puta que pariu, mano. Socorro. Ele tá se defendendo demais, cara. Ele tá se defendendo. Ah, mano. Nossa, velho. Os caras vão fazer merda. Ô, vocês vão fazer merda, cara. Para com isso, velho. Ó o Sam conseguiu converter vocês, Zé. Meu Deus, Zé. Por que tá miado, Fox? Por que você correu e se escondeu, então, Sinks? Por quê? Vocês já estão com a tocha atrás de mim aí, então? Não, 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 não. Eu tô com medo de a tochar em vocês. É, ué. Procorro. Ninguém morreu. Ó, esses assistiram. Exatamente. Eu não quero morrer. Eu passei a letra aí, eu passei a letra aí. Eu passei a letra aí. Eu também passei. Ó o Piccolo. Manel Sam, cara, pelo amor de Deus, presta atenção. Bom, eu sei que pode ser de novo, mas assim, ele acabou de ser. Opa! Ó, ó. Aí, ó os tiros aí, ó. Aí o Sam me deu morto, cara. Eu não tô de 12. Foi pinguim. O cara, eu não sei, eu não sei, eu não sei se foi de vida, o Bigos. O Caio, o Caio, você não me mataria, né? Eu tô de sniper, eu tô de sniper. Na moral, cara. Ah, beijão. Como é que você me mata, Felipe? Vai tomar o seu cu, seu filho da puta. Caralho, eu já te fudeu, cara. É um traidor mesmo, era traidor mesmo, era traidor. Era o Didi? Era. Era. O Didi, me inocente aí, Didi. O Fox, olha aqui, Fox. Ué, eu vou saber quem é. Ah, eu vou saber. E é o Six mesmo. É. Essa aí, cara. Ó, se eu morrer, ou foi o Fox ou o Armin, hein? Galera, eu tenho uma suspeita aqui muito forte, que eu quero pra vocês. O Didi veio me atirar. O Armachis tava do lado dele. Ó, se eu morrer, o Sam, hein? Ele me atira pra caralho. O Armachis não é, o Armachis não é. Tenho certeza que não é. O Bicola está suspeito mesmo. O Armachis não é. Tava do lado, tava vendo os dois ali, eu não sabia. Eu podia ter matado aqui, Fox. Eu caio muito tempo. Por que, Fox? Você tem certeza? Porque ele tá comigo o jogo inteiro, a gente tá procurando pra lá. E aí, você pode sentar aqui pra vocês dois. Ih, caralho, Fox. Ih, parece que deu ruim. Mataram o Chico aqui. Cripa. Tava, não me matas. Não, cara, não sou eu, meu Deus. Porra, a gente se decepciona demais nesse jogo aqui, cara. Eu sofri a tentatorista agora, cara. Não fui eu, não. A tentatorista. Cara, é muito ruim seu detetive, velho. É, é muito ruim, mano. Eu achei que ia conseguir matar todo mundo pelas costas ali. Eu quero saber aonde está o Sinks. Eu quero saber quem é em transo. Eu morri. Ele não morreu, ele não morreu. Ah, calma a boca, cara. Você tá viu e é você, né, seu pilantro. O Sinks não morreu, velho. Poxa. Acho que o Sinks também não morreu, não. O detetive consegue ver onde ele tá, cara. Liga o radar. Eu não ouvi tiro pra ele morrer. Ó, eu vou falar a verdade. Eu tô vivão, mas eu sou inocente, velho. Olha isso. Pode matar o Sinks. É isso, cara. Se não for ele... Ó, ó. É o Sinks. Caio, 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 Caio. Pode pegar o Caio. Ele matou o detetive. Ele matou o detetive. Matei ele. Aí, viu? Falei. É o Caio. Caralho. Caralho, eu falei que era o Caio, velho. Por que que ia acusar o Parsa, velho? Ainda é o Sinks. Safado. Mano, não é possível, cara. Não é possível, velho. Tava. Eu tô aqui, tranquilo, cara. Ô, Cross, ó. Presta atenção, cara. Não sou eu. Já vai acabar o tempo, viu, Sinks? Boa! Boa! Aí, ó. Não era eu, não, mano. Caralho, velho. Porra, eu não te matei, pô. Eu peço desculpas pelas agressões verbais, Sinks. Pesso desculpas, velho. Não, eu tive que me esconder, mano. Eu também. Peço desculpas. Caralho, velho. Mas, Sinks, você se entrega demais, cara. Cara, você começa a ficar muito agoniado quando alguém fala que é você, cara. Não, mano. Cara, eu sou inocente. Você fala, vamos matar o Sinks. Caralho, cara. Você quer que eu... Não, beleza. Vem aí, irmão. Cara, parece que... Não, os caras vão matar, cara. Parece que eu não quero morrer, velho. Claro que quero. Agora eu quero relaxar. O Sinks é você, não, velho. Eu sou eu. Pô, todo mundo reage assim. Só não quero morrer. Quero relaxar. Ai, se fuder, eu tenho. Não, não. Se eu não me escondo, os caras iam me matar, meu, velho. Óbvio. Eu ia deixar matar pra... Eu tava atrás de ti, Sinks. Tô inocente, hein? Você passou do meu lado, Sinks. Pô, inocente. Você não tava escondido, né? Mas o jogo é isso, cara. Se todo mundo chegou numa conclusão de que é uma pessoa... Eu sou digitivo. É, essa pessoa rivalha. É, essa pessoa. Então, por isso que eu fui me esconder. Eu sou inocentaço. Vão ficar aqui, vão ficar aqui. Sabe o que é o que? Que quando o Nego fala que é o traidor, não adianta, cara. Tu fica nem aí que Nego vai atrás mesmo. Não, não sou eu não, mano. Você pode matar as crianças. Oxi. Não, mas eu ia pensar ser vocês dois. Que azar, tá ligado? Não, não sou eu justo. Ó, o Cross. Deixa eu te falar, velho. Eu sou inocente, viu? Tá, mas vamos começar de novo, né? Eu sou inocente, hein, gente. Tá. Eita. Ó, aqui, aqui, Cláudio, Cláudio. Agora, qual que foi o problema, até? Eu tô falando que eu sou inocente, cara. Mano, o Cinco está colando aí. Eu, 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 eu. Os Cinco são Sun. Mano, não é possível. Ó, eu vou falar que eu sou traidor, então os caras vão falar que eu sou inocente, tá? Não, isso aí vai. Eu sou inocente, sim. Se eu morrer, o Sun é trairagem. Mano, eu tô confirmando que eu sou inocente, cara. Quem é detetive? É o Doctor. Tá no bom dia aqui. É o Doctor. Caralho, deixa eu ir pro meu esconderijo já. Qual foi o Dava? Não, eu, nada. Ih, é o Dava, é o Dava, pra matar. Vou sair de perto dele já. É o Dava, é o Dava. Eu também, é o Dava. É o Dava, é o Dava, é o Dava. Eu já saí de perto. Vai, Didi, rala, rala, rala. Por que o Arma tá parado ali, ó? Que porra é essa, meu Deus? Mamãe ridícula aqui, MP7. Ih, comprou a Arma. Ih, comprou a Arma. Ih, comprou a Arma. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Se eu morrer, foi o Sun, hein. Eu vou sair de perto dele, ó. Se eu morrer, foi o Sun. Vira aí, pai. Vira aí, vai. Não, 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 deixa aqui não. Eu vou... Eu acabei de começar, tô procurando a Arma. Se eu morrer, foi o Sun. Pinguim, hein. Pinguim maluco, hein. Ah, o DJ também é um gizinho. Sou maluco mesmo, sou maluco. Vai daqui, ó. Eu sou maluco, velho. Peraí, peraí. Maluco mesmo. Se eu morrer, foi o Sun. Eu vou ficar, esse bololoi tá muito sinistro. Não, não, fechação. Sou inocente, sou inocente, sai de perto de mim. Pelo amor. Não, 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 eu poderia ter tirado e você também. Fechação. Bom, eu tô esperando a morte aqui. Cadê o assassino? Não vai matar ninguém não? Não vai dar não. Sai daqui Foxy. Eu acho que morreu. Mano, você acha que eu vou ter fudido? Vai dar, vai. Vai dar, vai. Caralho, vai dar muito ruim aqui, velho. Ó, ó. Fica aqui, Sinks. Fica aqui, Sinks. Vai dar nada. Mano, na hora que alguém disparar uma bala aí, velho. Vai dar uma guerra, velho. Mano, na mão. Caio, 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 Caio. Por quê, Caio? Por quê, Caio? Por quê? Porque tava monótono. O que ele tava? O Caio matou todo mundo inteiro e não fez. Caio tava atirando. Boa. Ele queria fazer o fuduço. Vou dar um tiro pro alto aqui, só de sacanagem. O Caio tem... tem demência, velho. Não é possível. Ó, Doctor, tu viu todo mundo. Caralho. Que sujeira. Que sujeira. Que sujeira. Atirei pro alto. Ó, 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 ó. Foi o Bruno, pode copiar. Foi o Bruno, pode copiar. Fui eu mesmo, eu atirei pro alto, pô. Fui eu, sei que fui eu, pô. Era uma X, era uma X, era uma X. Eu vou confiscar os corpos. É. Ó, caralho, o Cross tá atirando. Morreu. É o Cross. É o Cross, é o Cross, é o Cross. É o Cross. 100%, 100%. Tô vivo, mas tô mais morto do que vivo, velho. Fala a verdade. Ó o Cross aqui, cara. É o Cross. Ó. É o Cross. Ó o que, velho? Fala. Ó o Cross, ó o Cross. O Cross tá morto, seu vagabundo? O que foi essa, gente? Caralho, o Cavaco, você é burro. O Cavaco é doente, velho. O que aconteceu aqui, velho? O que é o Cross, velho? O Cavaco é maluco, se eu matei todo mundo. Ah, não tenta matar, não, mano. O Cavaco é doente, cara. Eu tirei no Cavaco, porque ele começou a tirar igual retardado em mim. Pode, vai. Ó, fisca aí. Aí, o Sam falou que aqui era segura o corpo dele aqui. Que merda. Eu não sabia que tinha mal no meio, cara. Suicidas? Ainda tem dois, né, mano? Tô vendo esse gustinho de sangue aqui. Ainda tem dois terroristas? Dois terroristas. Só se não confirmar a morte do Sam, por exemplo. É o Sinks e o Chico. Ah, o Cavaco. É o doente, velho. Caralho, velho. O Cavaco tá morto. O Sinks é sério. É, o Cavaco tá morto. O que que ele tá falando? O detetive me matou. Sinks 100%. Mano, matei o Cross lá embaixo, velho. Peraí, o Cross morreu? O Cross já era. Ele era inocente? Era bandido? Eu não sei. Bandido, velho. Bandido, safado. Peraí, eu acho que... Peraí, eu tava dando migézão, hein, velho. Eu matei o Armatista? É tudo sacanagem. Ó, o Bruno tá atirando em mim. Eu tô, você tá atirando em todo mundo, porra. Confia, confia, confia. É o Bruno. Você tá atirando em todo mundo, porra. Que eu, cara? Tu matou todo mundo aqui. Eu? Não, pode matar o Diddy. Sinks, pode matar o Diddy. Você tá confiando no Sinks do seu lado, Bruno. Sei lá, se mate aí, eu pego o que sobrar, velho. Olha a minha vida. Caralho, eu não tô vendo isso, não. Eu não tô vendo isso. Ô, Sinks, para de matar o Diddy, Sinks. Ah, não acredito nisso. Caralho. Meu Deus do céu, velho. Boa, Bruno. Ô, Bruno. Seu porro. Valeu de novo. Ou era você, ou era o Diddy, porra. Eu não sabia. Mas eu matei o Cross, que era traidor. Eu peguei, eu peguei essa pump. Era o Diddy mesmo? Era o Diddy, porra. Era o Diddy, porra. Nossa, cara, que shot. Nunca mais eu peguei o segundo ou o terceiro. Que era, o Sinks. Eu tava matando o Diddy. Você matou essa louca? É, muito bom, velho. O Diddy tentou matar. Ah, sei lá, velho. Você chegou fuzilando ali. Eu meti um pente da hora, hein, o Cross. Tchau, tchau.